Janeiro de 2021, novo tempo, tempo de esperança, tempo de aceitar e encarar de frente os desafios que estavam por vir. E foi assim que o atual governo, conduzido pelos braços da população da maior e mais importante cidade da região, iniciou sua caminhada para quatro anos de muito trabalho e de grandes realizações. Para uma gestão de sucesso, é preciso entender que uma administração pública é a grande ferramenta para dar mais dignidade e qualidade de vida para as famílias. E é com esse propósito que o governo 2021-2024 segue trabalhando para o bem servir. O que você vai acompanhar a partir de agora é uma verdadeira transformação pautada no trabalho e no compromisso com o dinheiro público. Foram investimentos em várias áreas, mas para contar essa história dos 500 dias de governo, é preciso iniciar mostrando que a Secretaria Municipal de Saúde se notabilizou pelo seu trabalho em um período de crise sanitária mundial. A pandemia do novo coronavírus trouxe medo, incertezas, mas principalmente mostrou o quanto o amor ao próximo e a dedicação de profissionais compromissados pode fazer a diferença no enfrentamento de algo tão complexo. E foi nesse cenário adverso que surgiram os grandes desafios. O principal deles, dar mais dignidade às pessoas que precisavam de tratamento para combater a Covid. E foi com esse pensamento que a Prefeitura se movimentou rapidamente e transferiu ao ar a unidade de apoio respiratório do antigo local para uma nova sede ao lado da Secretaria Municipal de Saúde. De uma estrutura arcaica, onde faltava espaço, inclusive com cerca de 16 pacientes tendo que utilizar um único banheiro para um espaço amplo, mais humanizado e com suporte de mais de uma equipe médica dependendo dos dias de pico. Apesar do sufoco e dos dias intensos de trabalho e estresse, o atendimento foi acontecendo na medida da necessidade de cada procura. A UAR foi uma grande ferramenta de combate à pandemia, mas passar por esse momento difícil teve outras iniciativas, como a criação de um comitê de enfrentamento, campanhas educativas, ações de fiscalização, distribuição de máscaras e, principalmente, precisão no maior esquema de vacinação já visto no município. Pouco a pouco, as pessoas foram sendo imunizadas e, com isso, a normalidade se restabelecendo. Mas não para por aí. Paralelo ao enfrentamento da Covid, a Secretaria Municipal de Saúde deu passos importantes, como na redefinição da rede de assistência, destacando a criação da UAI, a unidade de apoio intermediário, que já está funcionando desde o mês de fevereiro para atendimento aos munícipes. Também como parte importante desse novo modelo de gestão da saúde no município, o SAMU chegou. A Prefeitura de Banhoaçu foi a primeira a aderir ao consórcio. Apoiou e colaborou na realização dos treinamentos de profissionais de toda a nossa região e vai entregar uma sede completamente adaptada para o serviço móvel de urgência, garantindo, assim, um atendimento mais ágil para quem necessitar. A Secretaria Municipal de Saúde é uma das maiores e mais importantes secretarias de qualquer governo e a gestão da pasta tem se destacado pelo diálogo com as instituições e órgãos governamentais de várias esferas. Essa boa relação tem traduzido em conquistas permanentes e grandes realizações. Há de se destacar o trabalho da vigilância em saúde, unidades do CAPES, farmácias municipais, laboratório e 22 unidades de saúde mais os pontos de apoio. Muitos desses locais ganharam novo espaço passando por reforma ou mudança e, em alguns casos, sede totalmente nova. É o caso da unidade do córrego Manhoaçuzinho, um sonho de mais de 15 anos da comunidade que só agora, com o empenho e a seriedade do governo, foi possível inaugurar. Muito mais está por vir na saúde. O sonho da construção de novas UBSs, aos poucos, vai se tornando realidade e, em breve, bairros importantes da cidade vão contar com espaços modernos e amplos para melhor atender a população. A Secretaria de Educação também sentiu muitos impactos da pandemia. A sua melhor atribuição, que é promover ensino de qualidade para todos os estudantes da rede, precisou ser remodelada. E foi com o empenho de um corpo técnico altamente capacitado que o drama das salas vazias foi sendo superado, com um trabalho remoto de grande eficácia. Enquanto os profissionais da educação se reinventavam para uma melhor adaptação ao novo momento, a parceria com outras pastas iniciou a melhoria dos espaços físicos de todas as unidades educacionais. Infelizmente, o cenário encontrado nas escolas foi de descaso total, muitas delas completamente sucateadas e sem a menor condição de uso. O governo de Manhoaçu arregaçou as mangas, foi ao trabalho e promoveu reformas, mudanças de locais e construção de novos prédios para abrigar aqueles que são o futuro da nossa cidade. À medida em que as creches e as escolas de educação infantil foram ganhando nova forma, a Secretaria de Educação foi realizando a contratação de novos profissionais, fazendo com que a assistência aos alunos da rede pública municipal fosse de excelência. Veja alguns exemplos das realizações determinantes para a retomada segura das atividades escolares no município. Construção da Escola Municipal Felipe Nassif Cresce Bom Jesus, reforma das escolas Oswaldo Teixeira de Serqueira, em Vila Formosa, Ziquinha Mendes e creche do bairro Ponte da Aldeia. Teve também reparos e pinturas em outras escolas e creches. Mudança de endereço na creche Raquel de Lima Resende Magalhães, a creche do bairro Petrina, que ganhou um espaço mais digno para atender melhor os alunos e funcionários. Além disso, aquisição de merenda escolar, eletrodomésticos, mobiliário, material de informática, utensílios e vasilhames, computadores e material de expediente e didático para creches, escolas, EMEIs e ir para a própria Secretaria Municipal de Educação. Tem ainda a aquisição de veículos. São dois micro-ônibus para atender aos alunos, uma van do Cato para visitas pedagógicas, uma Fiorino para atender ao setor de assistência à educação. Tem também fiscalização de rotas do transporte escolar. E, além disso, projetos sendo desenvolvidos. Programas importantes como o Tempo de Aprender do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, Programa Educação e Família, Programa Escola Acessível, Programa Nacional do Livro e Material Didático, Brasil na Escola, Atendimento Educacional Especializado, Trabalho Interdisciplinar com o setor de Música. E, durante o período remoto, foi feito atendimento online às escolas por parte das equipes pedagógicas e administrativas, atendendo às exigências do plano de contingência elaborado pela própria Secretaria Municipal de Educação. Um marco importante para a educação do município e que enche de orgulho a atual administração é a valorização do profissional da educação. A regularização do cargo salário dos professores P1 e P2, de acordo com o piso nacional da categoria, é uma conquista de todos que sonham com educação de mais qualidade. E a Prefeitura de Manhoaçu comemora essa conquista. Então, assim, para nós é uma conquista muito grande. Eu acredito que todos os professores estão cientes dessa situação que está tendo, para mim, histórica. Em meio a tantas limitações impostas pela pandemia, o esporte foi sistematicamente impactado. No ano de 2021, as atividades ficaram em sua maioria suspensas, mas o planejamento e a recuperação de praças esportivas nortearam o trabalho da Secretaria Municipal. Felizmente, com um cenário bem mais favorável, o novo ano iniciou com um calendário extenso. Destaca-se aqui a realização de eventos próprios e o apoio às mais variadas modalidades. Competições como o Campeonato Municipal de Bairros, Jogos Escolares Municipais, Jogos Estudantis de Minas Gerais, Copa Diamante de Futsal e outros torneios já acontecem com grande participação. Enquanto isso, o apoio foi ofertado para as equipes manhuassuenses, que disputam a Copa Regional do Café, a Copa Turismo de Futsal, além do incentivo ao esporte especializado, com participações em competições em outros municípios e até estados. Destaque para o Jiu-Jitsu, que competiu em Guarapari, Vila Velha, em Deodoro, no Rio de Janeiro, o basquete, que foi a governador Valadares, o judô, que viajou para a Ipatinga, teve ainda a competição do boxe chinês e também as corridas de ruas, com atletas recebendo incentivo para várias competições. É preciso também destacar os investimentos em praças esportivas. Recentemente foi inaugurada a reforma da quadra de São Pedro do Havaí. Em andamento tem a reforma da quadra do bairro Petrina, reta final da obra da quadra de Palmeiras, dada a ordem de serviço para a reforma da quadra de São Sebastião do Sacramento e o empenho para os próximos dias iniciar obras de reformas, como das quadras do bairro Engenho da Serra, do SESI e a revitalização do ginásio poliesportivo, acrescentando ainda a pintura do estádio JK, que já foi realizada. Fazer o bem e servir de forma especial aos que mais precisam é uma das missões da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Aliás, desenvolvimento social é uma preocupação constante da administração trabalhar para bem servir. Por isso, a Secretaria tem se empenhado em levar os serviços para mais perto da população, como o CRAS itinerante, além de mudar o albergue municipal Padre Ivo Moreira Urbano de local, dando dignidade aos atendidos. A SMTDS, Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, também está em constante contato com a Caixa Econômica Federal, a fim de entregar o mais rápido possível as mais de 280 habitações da Casa Verde e Amarela Eis Minha Casa Minha Vida, que já se encontram com as obras concluídas. E para estimular na formação dos profissionais do futuro, é disponibilizado anualmente bolsas de estudo nas faculdades da cidade para moradores que necessitam apoio para se especializar. E tem mais! A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social é responsável pela gestão de convênios com várias entidades que prestam serviços de grande relevância, como o Projeto Integrar, o PROIM, a APAC, o Núcleo do Câncer, Clínica Terapêutica Santa Mãe de Providência, a Associação da Polícia Mirim, a MPM, Pequeninos do Reino, a PAI, a APRE, darei, Casa de Acolhimento Bom Samaritano, FUMAP e CAF. É preciso destacar a enorme contribuição da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social no programa ABB Comunidade e de várias formas, começando quando as crianças são buscadas em seus bairros. O ônibus agora é personalizado e com total segurança para as crianças e garantia de mais tranquilidade para os pais. A distribuição de cestas básicas, de cobertores, colchões e muitos outros itens de necessidades básicas de pessoas ou famílias em estado de vulnerabilidade também são distribuídas pela Secretaria. Em meio a tantas atribuições, a palavra de ordem é acolher. E é por isso que um projeto do programa de governo deixou de ser um sonho e se tornou realidade. Fique Vivo! O nome foi dado pela própria prefeita, que liderou a construção de uma rede do bem e mobilizou todos os poderes, várias entidades, secretarias e autarquias, segurança pública, igrejas, além da sociedade civil organizada. Com a união de esforços, os dias de ações têm sido muito proveitoso. O programa Fique Vivo investe nas crianças, nos adolescentes, nos jovens. Investe nas famílias. A Secretaria de Administração atua em três eixos centrais. Eficiência, economicidade e humanização das relações. Dentre as suas muitas missões, coordena setores fundamentais para o funcionamento da máquina pública, de forma especial no atendimento à população. É necessário destacar que em algumas medidas adotadas pela pasta, como adesão ao modelo de pregão eletrônico e de atas, gerou, em 2021, uma economia de R$ 30.984.254,74. Isso sem falar no reajuste de mais de 10% no salário de todo o funcionalismo, nas inúmeras capacitações de servidores, várias campanhas de cuidado com a saúde física e mental dos profissionais do município, e a participação efetiva na contratação da Fundação João Pinheiro, que está iniciando estudos para a criação do novo plano diretor e a adequação do plano de cargos e salários de todas as categorias de atuação no serviço público municipal. Nós vamos fazer um trabalho de escuta direta com os servidores e com os gestores, tentando compreender os problemas da estrutura administrativa de Manhã Sul. Então a ideia é a gente fazer um diagnóstico amplo, ouvindo o máximo de pessoas possível para entender a perspectiva de cada um. A Secretaria Municipal de Fazenda é o órgão responsável pela gestão dos recursos monetários municipais e com isso lida com serviços essenciais da administração pública. Nesses 500 dias de governo, muitas são as medidas que impactaram diretamente na vida do cidadão, como a criação do Conselho Administrativo de Recursos Tributários, o CART. O Conselho visa simplificar os recursos quando há divergências entre o Fisco Municipal e o contribuinte no processo administrativo tributário. Vale destacar também um outro grande programa, o REFIS. O Programa de Recuperação de Débitos Fiscais 2021 estabeleceu condições especiais para que os contribuintes quitassem dívidas ou débitos com o município. Os descontos foram de até 90% do valor acumulado de juros e multas e o pagamento pode ser parcelado em até 24 vezes. Outros programas importantes foram e estão sendo instituídos pela Secretaria de Fazenda. Em breve, já iniciado com o trabalho de coleta de informações, a regularização imobiliária vem como mais uma ação que vai trazer mais dignidade ao cidadão manhuassuense. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo já promoveu grandes eventos e apoiou tantos outros nesses 500 dias. Destaque para o Natal de Luz, que resgatou as tradições do período com um verdadeiro espetáculo de cores, luzes e várias outras atrações que levaram novamente as famílias à praça. Outro atrativo mais que consolidado e que chegou também aos distritos é a Feira Gastronômica e Cultural. Tanto na sede do município quanto nas comunidades, esse movimento traz mais renda aos feirantes e mais diversão à população. A Secretaria de Cultura também tem tido atenção especial com o patrimônio histórico do município e empenhado na conservação de monumentos importantes espalhados pela cidade. Recentemente, promoveu a restauração do Monumento ao Cafeicultor, do Monumento ao Bandeirante também. Em uma cidade com grande vocação agrícola, a Secretaria de Agricultura, Comércio e Indústria e Meio Ambiente tem estado à frente de grandes acontecimentos para o fomento agrícola no município. Em parceria com entidades importantes como a EMATER, tem conseguido realizar os tradicionais dias de campo, os concursos de qualidade de café e muitos outros movimentos de incentivo à agricultura familiar. Vale destacar a participação efetiva na RELBA, que tem o intuito de promover o trabalho do Banco de Alimentos e as ações de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional realizadas no leste de Minas. E no campo do meio ambiente, a Secretaria de Agricultura foi determinante para revogar licenças para exploração de mineração aqui no município. Uma grande conquista que fica para as gerações futuras. Orçamento Participativo. Impossível se referir à Secretaria de Planejamento sem mencionar o programa Orçamento Participativo. Todos os bairros, distritos e comunidades tiveram a oportunidade de serem ouvidos. Tem muita coisa que já foi feita. A começar por um pedido incomum. Iluminação pública. Seja por troca de lâmpadas, por LED ou extensão de rede, grande parte das lideranças apontou algum local na sua comunidade com essa demanda. A Prefeitura de Manhuaçu foi lá e fez. Aliás, está fazendo. Dos bairros de Manhuaçu, já tiveram iluminação renovada e nos distritos, a introdução do LED começa por Santo Amaro de Minas. Vale destacar ainda que o Departamento de Trânsito está vinculado à Secretaria de Planejamento e tem realizado ações como instalação de placas, reorganização de trânsito em locais mais complexos, mudança de sentido quando necessário e, claro, revitalização das faixas de pedestres, garantindo mais seguranças aos usuários, sejam eles pedestres ou motoristas, que circulam por nossa cidade. A Procuradoria-Geral do Município tem se notorizado pelo trabalho incansável na defesa dos interesses do município e do cidadão. Nesses 500 dias de governo, é possível destacar números e resultados como projetos de leis aprovados foram 82, intimações judiciais respondidas 1.305, são 115 decisões judiciais favoráveis, 1.598 processos administrativos analisados, pareceres jurídicos elaborados foram 1.116, parecer em licitações 603, decretos 261, 535 portarias, ofícios, manifestações e notificações chegaram ao número de 1.285. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manhuaçu tem se notorizado pelas inúmeras obras que tem conseguido concluir, dentre elas estão modernização das instalações elétricas e instalação de software staters nas estações de tratamento, tem também construção de barragem na captação do Bom Jardim, a aquisição de cinco novos reservatórios para ampliação do sistema de abastecimento na cidade e nos distritos, implantação de tubos polietileno de alta densidade na sessão de ligação, substituição de rede de esgoto na rua Sebastião Martins Gomes, no bairro Bela Vista, desativação de canaleta no bairro Lajinha, compra de 8 mil metros de tubo para a construção de nova adutora e início das obras, que vai levar água de mais qualidade para a população, além de gerar uma grande economia de energia e também no tratamento da água. O Samau não para e os investimentos em limpeza urbana passam pela recuperação da frota de caminhões, a aquisição e instalação de novas lixeiras e containers em todo o município, além da aquisição de dois novos giricos para auxiliar na limpeza dos distritos de São Pedro do Havaí e Vila Nova. Projetos como produção própria de vassouras implicam em economia e principalmente contribuição ao meio ambiente, já que tudo é feito à base de material reciclado. O Samau recebe o devido reconhecimento da população por vários motivos. Ações como limpeza do Rio Manhoaçu no perímetro urbano da cidade comprovadamente minimizaram os efeitos das últimas cheias do Rio Manhoaçu e isso acontecendo esse ano. Junto dessa ação, foram desenvolvidas campanhas aos moradores da região ribeirinha para evitar que vários tipos de lixos sejam depositados diariamente no Rio. O Samau não para e cada dia trabalha mais para bem servir a população. Para um governo com total vocação para o trabalho pautado em grandes projetos, a Secretaria de Obras é, indiscutivelmente, uma das mais atuantes. E nesses 500 dias, o que se viu foi a busca constante por melhorias na cidade e nos distritos. Foram centenas de frentes de trabalho visando manutenção, recuperação e construção voltadas para melhorias na infraestrutura do município. Alguns desses serviços merecem destaque e podem ser mostrados em números, como é o caso da construção e manutenção de rede pluvial, que já atingiu a marca de 1.858 metros de manilhamento, já na zona rural, foi mais de meio quilômetro de manilhamento para drenagem em rede pluvial. Estamos aqui na usina de asfalto, onde já chegou os nossos PAD. O maior investimento em rede pluvial aqui de Manhuaçu, para tirar toda a água que vem daquela região do Alfa Sul, do bairro São Vicente, e também da praça Cordovio Pinto Coelho. Então, logo, nós já vamos começar essa grande obra que vai atender Manhuaçu. Também é preciso destacar o empenho para a recuperação de estradas. Considerando 2021 e 2022, os números chegam a 8.500 quilômetros de estradas rurais recuperadas, com patrulhamento e ou cascalhamento. Em alguns trechos, foi feito calçamento com o apoio da comunidade. E por falar em acesso, pelo menos 20 pontes beneficiadas com construção, reforma ou manutenção. Algumas construídas do zero, outras com reforma de cabeceiras, corrimãos e demais estruturas, para garantir uma passagem segura aos usuários. E hoje, olhando aqui, porque está pronto, é uma alegria de ver. Nós estamos, a comunidade toda agradecida. Aconteceu tudo muito rápido. Até mesmo porque todas as pessoas que estavam aqui estavam empenhadas na reforma. Sonhos antigos, como o calçamento da rua do cemitério do distrito de Ponte do Silva, em ruas importantes, como nos bairros Matinha e Engenho da Serra, também estão entre os feitos. Na cidade e nos distritos, são mais de 6.500 quilômetros de ruas recuperadas com asfalto. E tem muito mais. Muito mais vem por aí. A Prefeitura de Manhuaçu prepara um pacote de obras que em breve será apresentado à sociedade. Em tempos de tantas distorções de informações, de ataques sofridos diariamente por pessoas que não querem o bem da cidade nas redes sociais, a Administração 2021-2024 segue firme no propósito de trabalhar para bem servir.